Bom dia a todos, estamos hoje segunda-feira de manhã, iniciando, da mesma forma que terminamos, trabalhando, e hoje nós estamos aqui, em Bras de Pina, aqui, na Avenida Arapogia, com o vereador, com o Luiz Marinhos e o deputado Valceasa, aonde nós estamos com a Água do Rio, aqui, onde vamos fazer uma grande obra aqui. É isso aí, o esgoto está girando para dentro do canal, o deputado pediu lá a Água do Rio, estão aqui hoje para fazer esse reparo, tirar esse esgoto dentro do Rio e botar para funcionar normalmente aqui na galeria de... Pode comigo, vereador Luiz Marinho, deputado Valceasa. Tchau. 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 Tchau.